O sucomissário-autoridade aduaneiro no cargo se fizer tâneas interesse-estado. Primeiro-ministro, Kairala Xanana Guzmão, o sucomissário-autoridade aduaneiro no cargo se fizer tâneas interesse-estado. O sucomissário-autoridade aduaneiro no cargo se fizer tâneas interesse-estado. O sucomissário-autoridade aduaneiro no cargo se fizer tâneas interesse-estado. O sucomissário-autoridade aduaneiro no cargo se fizer tâneas interesse-estado. O sucomissário-autoridade aduaneiro no cargo se fizer tâneas interesse-estado. O sucomissário-autoridade aduaneiro no cargo se fizer tâneas interesse-estado. O sucomissário-autoridade aduaneiro no cargo se fizer tâneas interesse-estado. O sucomissário-autoridade aduaneiro no cargo se fizer tâneas interesse-estado. O sucomissário-autoridade aduaneiro no cargo se fizer tâneas interesse-estado. O sucomissário-autoridade aduaneiro no cargo se fizer tâneas interesse-estado. O sucomissário-autoridade aduaneiro no cargo se fizer tâneas interesse-estado. A cidade precisa iniciar o recrutamento de fogo, onde reforça a capacidade da autoridade de Nian, onde preenche a lacuna de Sira, que devem ser identificadas. Precisa criar e estabelecer um regime de carreira especial para a base de desempenho. A autoridade de Nian, onde atrai um potencial de Sira, pela etapa, no rolaparte e equipa da autoridade de Nian. A cerimônia do CNE baseia na aprovação do projeto de resolução do governo Nian e Aconselho-Ministro deve apresentar o seu ministro de Finanças, Santina Cardoso Rodinomeia Zuanico Pinto, no dar comissário de autoridade aduaneira, também considera a capacidade técnica na experiência profissional. Bem-vindo, Ximenez, Adérito Ximenez, Giamen.